Salve massa atleticana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de notícias, o Galo TV News. Everton Guimarães faz uma revelação do meu ponto de vista bombástica sobre o treinador Cuca e a SAF do Atlético. E meus amigos, esse negócio Cuca fica, Cuca sai, quem será o treinador do Galo em 2023 ainda vai dar muito pano para a manga. O CBF ainda não responde ao Atlético sobre o título de 1937 e o Atlético, hein, bacana demais, se solidarizando com o nosso atacante da seleção brasileira, Vinícius Júnior. Então me chamo Everton Ferreira, você está no Galo TV News. Bora trazer a informação rapidinho depois da vinheta. Muita informação, vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre o título de 1937. Pessoal, por incrível que pareça, a CBF não respondeu o pedido do Atlético para estar reconhecendo a Copa dos Campeões de 1937 como título do Campeonato Brasileiro, né. Mais uma vez a CBF mostrando descaso com o Atlético, descaso total. A gente sabe, o Atlético está muito incomodado com isso e a gente aguarda para ver realmente o que vai acontecer, se o título vem ou não vem, né. Vamos aguardar a CBF realmente uma boa vontade danada, tá. Você que está gostando do novo Galo TV News? Vídeos rápidos, mais ligeiros de objetivo para você. Como eu venho dizendo, você está cansado de fake news? Está cansado dessas bobas por aí? Está cansado de fake news? Inscreva-se seguindo o Galo TV News aqui, só a verdade para você, beleza? Antes do próximo assunto, rapidamente, que é acompanhar todos os filmes, todos os jogos do Atlético, é muito simples. Você vai chamar o meu amigo Cadu da Alquim TV, vai clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo, meu amigo. Chama o Cadu que ele vai resolver todos os seus problemas. Lembrando, amanhã tem Galo, entre em contato com o Cadu aí, faz a negociação com ele que você não vai se arrepender. Todos os filmes e os canais para você, beleza? Entra em contato com o Cadu aí. Vamos lá, antes de falar do Cuca, né, o Atlético, é Galão, bacana demais, né? Atlético se solidarizando com o nosso atacante Vinícius Júnior. Está na tela para você acompanhar o perfil oficial do clube. O Galo manifesta solidariedade ao atleta Vinícius Júnior, vítima de injúria racial em programa esportivo na Espanha. Reforçamos nossa posição e repúdio ao racismo no futebol e em todas as esferas da sociedade. Hashtag Galo antirracista. Fogo nos racistas. Está aí, ó, né, Vinícius Júnior. O Atlético, né, dando um apoio para o Vinícius aí. Isso é muito importante. Parabéns para o Atlético de essa iniciativa aí. Tem que fazer sim, né? E o Real Madrid, por incrível que pareça, se eu não estou enganado, estou gravando isso de agora, ó, 5h57. Real Madrid ainda não se manifestou, hein? Está na hora aí, Real Madrid. Se manifestar, defender o Vinícius Júnior aí. Bora agora falar aí do Cuca, rapaz. É, meu amigo. O Everton Guimarães faz a revelação bombástica sobre o futuro do Cuca no Atlético e passa pela SAF, né? O Galo que vai se tornar SAF. Olha a revelação que o Everton fez no programa Os Donos da Bola. Acompanha aí, se inscreva lá no canal Band Minas. E o programa dos meninos está espetacular. Everton, e aí, Everton, o que está acontecendo? Cuca fica, Cuca sai, Cuca fica ano que vem. Olha o que ele falou. Por incrível que pareça, olha a revelação. É, eu fui atrás da informação se as reuniões já haviam acontecido. Não, não aconteceram. Aí eu falei, mas vão acontecer? E pasmem, senhores, a informação que recebi ontem é de que não, talvez elas nem aconteçam. Eu falei, mas peraí, por quê? Porque como é que nós vamos renovar com Cuca se o clube vai virar SAF? E se quem comprar não quiser o Cuca? Vocês estão entendendo o tamanho da trozoba? Tem só um parede. Vocês acompanharam aí? E se o clube virar SAF e quem chegar não quiser o Cuca? Então a situação do Atlético vai ficando cada vez mais complicada sobre a definição do treinador. Rapidamente, o Thiago Fernandes até fez um comentário ali, eu nem vou colocar não, para não ficar muito longo o vídeo. Mas ele comentou sobre o próprio Cruzeiro, o nosso ex-rival. Antes mesmo de se tornar SAF, eles definiram o seu treinador, a SAF chegou e dispensou o treinador. Então, meus amigos, mais, mais dor de cabeça para o Atlético em definir o seu novo treinador. Vamos aguardar, ver o que acontece. O Atlético enfrenta o Havaíra amanhã. Se você quiser acompanhar esse vídeo, esse jogo, transmissão ao vivo, lá no nosso Instagram do Galo TV News. Se preferir, entre em contato com o meu amigo Cadu da AlquiTV, o link está na descrição do vídeo. Eu me chamo Elton Ferreira, não é inscrito no Galo TV News. Inscreva-se no canal, deixa seu like, é muito importante. E aqui, coloco mais um vídeo para você acompanhar sobre o Paulinho. Paulinho realmente pode ser reforço do Galo. Aquele abraço, tamo junto, fiquem com Deus, até amanhã. Fui!